Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O Governo Federal arrecadou quase 70 bilhões de reais com o mega leilão de óleo e gás desta manhã, considerado o maior da história. Neste leilão, foram definidas as empresas que vão retirar óleo de reservas do pré-sal, chamadas de excedente da sessão onerosa. Elas recebem esse nome porque o petróleo dessas reservas excede os 5 bilhões de barris garantidos pelo Governo, a Petrobras, numa operação realizada em 2010. Das quatro áreas oferecidas, duas foram arrematadas. Uma delas foi garantida pela Petrobras e consórcio formado com empresas chinesas. A outra, a Petrobras, arrematou sozinha. Nós temos 69,9 bilhões, 70 bilhões, parâmetros de extrema importância comparado com tanto o que tem acontecido no histórico recente no Brasil, quanto também em termos internacionais. Então, sob qualquer perspectiva, nós temos números extremamente impactantes para a economia que permitirão gerar emprego e renda em um plano de investimentos extremamente diferenciado para o país importante. O Brasil está no caminho certo e nós somos realmente o local onde os investimentos de petróleo e gás encontram segurança jurídica, encontram previsibilidade e com uma governança que atrai os investimentos. Uma das medidas para alcançar o crescimento sustentável do país, entregues esta semana pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, é a PEC do Pacto Federativo. Entenda essa proposta de emenda à Constituição na reportagem de Ricardo Ferraz. Mais Brasil, menos Brasília. A frase que o ministro da Economia gosta de repetir foi traduzida em uma proposta de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo vai garantir mais dinheiro e autonomia aos estados e municípios brasileiros. Pelas contas do governo, os repasses podem chegar a 400 bilhões de reais nos próximos 15 anos. A PEC do Pacto Federativo cria o Conselho Fiscal da República, com representantes dos três poderes e de governos estaduais e de municípios de todas as regiões do país. Também prevê a realocação de recursos em áreas específicas, tais como saneamento, saúde, educação e segurança. Benefícios tributários concedidos pelo governo federal não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. A ideia do governo é de que todos, União, estados e municípios, hajam assim como quem administra uma casa. Não se pode gastar mais do que se ganha. E este ajuste nas contas é visto com bons olhos por empresários e pelo mercado financeiro. Sinal de que o país dá garantias e abre portas para a geração de empregos e os investimentos. A expectativa do governo, como da maioria dos economistas, é que isso daí comece a gerar sinalizações para o investimento e isso daí gerar crescimento econômico. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é muito bem visto porque pavimenta em alguma medida a perspectiva de juros baixos, porque você vai criar uma situação fiscal mais saudável. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto